No Rio de Janeiro, dez horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, vinte de setembro de dois mil e dezoito. Neste mesmo dia, em mil oitocentos e noventa e oito, há cento e vinte anos, Santos Dumont realizava o primeiro voo de um balão com propulsão própria. E neste mesmo dia, em mil novecentos e sessenta, há cinquenta e oito anos, era inaugurada a TV Cultura. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Centro do Rio vai ter mudanças no trânsito para obras do VLT a partir desta sexta-feira. Prefeitura do Rio de Janeiro inaugura nova via na Barra da Tijuca. Banco Central mantém juros básicos da economia em seis e meio por cento ao ano. Governo Federal lança programa de crédito para hospitais filantrópicos. Presidente peruano consegue vitória no Congresso para aprovar suas reformas políticas. Shinzo Abe é reeleito no comando do Partido Governante do Japão. O fornecimento de água pela CEDAI está reduzido nesta quinta-feira, nos bairros do Maracanã, Tijuca, Rio Comprido, Catombi, Estácio e Turano. A empresa realiza uma intervenção na galeria de águas pluviais da região e no remanejamento de tubulações. Durante o procedimento, a companhia também vai fazer serviços de manutenção preventiva na elevatória da água do Maracanã, localizada na Praça Maracanã. As intervenções devem ser concluídas até às dez da noite de hoje e o abastecimento será totalmente restabelecido em até 24 horas. Nesta quarta-feira entrou em vigor a medida que amplia para duas horas e meia o tempo máximo de integração entre ônibus e o transporte alternativo para quem usa o bilhete único carioca. Outra novidade é que, a partir de agora, novas empresas de GPS podem ser contratadas para fornecer dados em tempo real da frota de vans à Secretaria Municipal de Transportes. E para prestar o serviço, as empresas devem, antes, firmar um convênio com a Prefeitura. A medida já foi publicada no Diário Oficial. O trânsito da região central da cidade vai sofrer alterações a partir das dez da noite desta sexta-feira. O objetivo é avançar com as obras da linha 3 do VLT no cruzamento entre a Avenida Marechal Floriano e a Avenida Rio Branco. Por isso, vai ser reduzidas as faixas de circulação de veículos e o acesso direto da Rua Viscondidinha 1 à Avenida Rio Branco vai ficar bloqueado. As linhas de ônibus intermunicipais com pontos finais na Viscondidinha 1 vão ser transferidas para a Rua Camelino. Placas e faixas informativas vão ser instaladas na região. E a previsão é que as obras no trecho durem aproximadamente um mês. E a Prefeitura do Rio inaugurou nesta quarta-feira a ampliação da Avenida Jorge Curi na Barra da Tijuca. Com mais de 500 metros e pista duplicada, a via permite a ligação das avenidas Ayrton Senna e Raquel de Queiroz. O acesso mantém a reivindicação dos moradores do bairro e os motoristas que passam pelo local. A expectativa é que a ampliação melhore o trânsito do entorno e reduza as retenções no Terminal Alvorada. Essa obra custou R$ 3 milhões e durou oito meses. Durante a inauguração, a Prefeitura anunciou a duplicação da Avenida Engenheiro César Hermano Jordão Freire. A nova via vai ter um quilômetro de extensão. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Bem, Cláudio, as crianças de 6 a 10 anos de idade podem participar das aulas de balé infantil da Alona Cultural Municipal Carlos Zéfero, em Anchieta. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 3 horas da tarde e são gratuitas. Para outras informações sobre o curso, basta ligar no número 2148-0813. A Alona Carlos Zéfero fica na Estrada Marechal Alencastro, perto da Estação Ferroviária. O Planetário do Rio, em parceria com o SESC, promove, a partir de hoje, oficinas com tema de sustentabilidade. O evento acontece até o sábado e conta com aulas de reaproveitamento de materiais, compostagem doméstica, identificações de espécies de árvores, feirinha orgânica e entre outras atividades. Para participar, basta se inscrever no site www.planetariodorio.com.br. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível para o programa Mesa Brasil do SESC. O Museu de Arte do Rio apresenta cerca de 200 obras na exposição homenagem Tunga, o rigor da distração. A produção em desenhos do artista é o foco da amostra, que reúne trabalhos feitos entre 1975 e 2015. Filmes, fotografias, textos e esculturas também estão expostos, além de diversos fragmentos do seu pensamento, por meio de entrevistas de vídeos e trechos de falas inscritos nas paredes. O local funciona de terça a domingo, de 10 da manhã, às 5 da tarde e fica na Praça Mauá, número 5, no centro do Rio. A Companhia de Balé da cidade de Niterói inicia a temporada do novo espetáculo no Teatro Municipal João Caetano, nesta sexta-feira. Chamado de Moody Sleep, o espetáculo traz para a dança contemporânea a história da Bela Adomecida. O ingresso custa R$ 30,00. As apresentações acontecem às sextas e sábados, às 8 da noite e nos domingos, às 5 da tarde. O Teatro Municipal fica na rua 15 de novembro, número 35, no centro de Niterói. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 83%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A votação em cédulas de papel ainda é uma realidade para eleitores brasileiros que moram no exterior. A Justiça Eleitoral informou que 10.698 brasileiros vão votar em cédulas em 171 cidades fora do país. O uso das urnas de lona foi opção diante das dificuldades de acesso à energia elétrica e dos embaraços alfantegários para a entrada de equipamentos eletrônicos. As 64 urnas de lona vão ser enviadas para países da África, do Caribe, da América Central, da América do Sul, bem como para países europeus com poucos brasileiros. O transporte de todas as urnas vai ficar a cargo do Ministério das Relações Exteriores. E o governo federal calcula que vai conceder R$ 376.198.000.000 em incentivos fiscais no ano que vem. O valor equivale a 5,1% do PIB. Os números foram apresentados na proposta de orçamento de 2019 enviada ao Congresso Nacional. E nesse valor, quase R$ 307.000.000.000 são correspondentes a renúncias de tributos e cerca de R$ 70.000.000.000 a subsídios. A previsão orçamentária mostra estabilidade em relação a 2018. E nesse ano, os benefícios fiscais estão estimados em R$ 376.323.000.000. E esse número representa cerca de 5,4% do PIB. Ainda sobre economia, pela quarta vez consecutiva, o Banco Central não alterou os juros básicos. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com a decisão, a Selic continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central. Em comunicado, o COPOM, que é composto pelo presidente e pelos diretores do Banco Central, informou que o nível de ociosidade da economia contribui para manter a inflação em níveis baixos. O texto, no entanto, ressaltou que poderá subir os juros caso aumentem os riscos de frustração de reformas estruturais que reduzam o déficit nas contas públicas e de instabilidade na economia internacional. Uma resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, publicada no Diário Oficial da União, aprova o programa de crédito destinado às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos, participantes no Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida tem, entre outros objetivos, de possibilitar operações de crédito para reestruturação financeira, financiamento de construções, ampliação ou reforma de instalações, aquisição de equipamentos, bens de consumo duráveis e de tecnologia de informação. As taças de juros a serem cobradas por meio da linha de crédito, que conta com recursos do FGTS, será de 8,66% ao ano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A pesquisa da CounterPoint Research mostra que a fabricante de smartphones Apple foi quem mais lucrou no mercado global... ...global, perdão... ...de celulares durante o terceiro trimestre deste ano. Como não bastasse, a maçãzinha ainda possui 62% de todo o lucro registrado nesse segmento da economia, deixando suas concorrentes muito para trás. A empresa que ficou na segunda colocação foi a sul-coreana Samsung, com 17% do total de smartphones no mesmo período. Um dos porquês que pode explicar é o fato de a Apple ganhar o ranking devido aos seus altos preços e não apenas possuir aparelhos top de linha. Depois de reclamações vindas pelos motoristas, a Uber anunciou nesta quarta-feira que acaba de anunciar testes para implementar um recurso que mostra aos condutores o destino do usuário antes do início da viagem. Primeiramente, as cidades pioneiras a receberem o recurso para testes são da região sul, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A Uber afirma que o objetivo inclusivo da novidade é garantir um serviço com mais transparência aos parceiros que usam o aplicativo para gerar renda no Brasil. Espera-se que a ferramenta esteja inclusa para algumas cidades brasileiras nos próximos meses. Já a empresa japonesa Sony planeja lançar em breve o seu primeiro Playstation versão miniatura. O aparelho vai ter uma aparência similar ao clássico console e vai estar disponível em todo o mundo. De acordo com a Sony, o mini console vai ser vendido por 99 euros na Europa e 99 dólares nos Estados Unidos. Um total de 20 jogos vai vir instalado de fábrica no videogame, entre eles o jogo de corrida Ridge Racer Type 4. E segundo o comunicado da fabricante, o mini Playstation é perfeito para os fãs nostálgicos do dispositivo. Pesquisa da empresa de segurança digital Avast revelou que cerca de 96% dos brasileiros entrevistados disseram ter identificado notícias falsas em suas redes sociais. Ao serem questionados em relação à veracidade e possíveis impactos das informações que circulam nas redes sociais nos resultados eleitorais, 80,57% do público brasileiro concorda que as notícias falsas podem sim impactar os resultados das eleições. Em relação ao meio de preferência, as mídias online são a preferência de 24% dos brasileiros. Em seguida, está na televisão com 22,38%. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reenem 0,500%, dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,1116 para compra, R$ 4,1127 para venda. E o euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,8422 para compra e R$ 4,8458 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de agosto medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,7%. E a Bovespa opera em alta de 1,03%. O presidente da região da Cataluña, Kim Torra, afirmou que não vai aceitar como solução política para a província um referendo de autogoverno que não inclua a opção de independência. Durante uma entrevista, Torra disse que vai manter a bandeira do diálogo e da mediação para resolver a disputa com o governo da Espanha, mas ressaltou que não vê nenhuma outra saída que não seja um referendo de autodeterminação. As declarações foram dadas por Torra antes da reunião que ele terá com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches. Ainda não há data marcada para o encontro, que deve ocorrer em outubro. E o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, saudou o resultado da cúpula entre os líderes de Coreia do Norte e Coreia do Sul, em Pyongyang. Ele disse também que os Estados Unidos estão prontos para retomar as negociações para o fim do programa nuclear norte-coreano. E segundo Pompeo, isso deve ocorrer até janeiro de 2021. O presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un encerraram a cúpula com o anúncio de novos passos de reaproximação dos dois países, incluindo o fechamento do local de testes de mísseis de Tongshan-ri e da base de lançamento de mísseis. O Congresso de maioria opositora do Peru renovou a confiança no governo do presidente Martin Vizcarra, evitando uma crise política que teria lhe custado seu gabinete e provocado novas eleições legislativas. A votação de 82 a 22 a favor do governo de centro de Vizcarra compromete os legisladores com a aprovação de suas reformas políticas e judiciais até 4 de outubro em uma vitória rara sobre o partido de oposição conservador Força Popular, que controla o Congresso. Antes disso, a líder da Força Popular, Keiko Fujimori, acusou Vizcarra de tentar dar um golpe de Estado legislativo. E o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi reeleito nessa quinta como presidente do Partido Liberal Democrata. Essa decisão permite que o mandatário renove seu mandato para seguir liderando o governo. Nas eleições internas do partido realizadas hoje, Abe, de 63 anos, derrotou facilmente o ex-ministro da Defesa, Shigeru Ishiba, que tentava desafiar o poder que o premier vem acumulando há seis anos. Abe conquistou 553 votos no pleito interno, que contou com as participações de legisladores e líderes políticos, enquanto Ishida obteve 254. Com as eleições internas de hoje, Abe pode ficar por mais três anos como primeiro-ministro. Se ele completar esse terceiro período, se transformará no líder há mais tempo no poder na recente história do país. No Rio de Janeiro, 10 horas, 41 minutos. Giro de Repórteres. Arroz e feijão estão entre os alimentos mais desperdiçados no Brasil. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O arroz e o feijão, símbolos da culinária brasileira, representam juntos 38% de todos os alimentos desperdiçados no país. A indicação é de uma pesquisa da Embrapa e da Fundação Getúlio Vargas, que entrevistou pessoas de diferentes classes sociais das cinco regiões brasileiras. O arroz lidera a lista, representa 22% do montante jogado no lixo. Ele é seguido pela carne bovina, que totaliza 20% dos alimentos desperdiçados. Já o feijão e o frango registraram 16% e 15%, respectivamente. Para o analista da Secretaria de Inovação da Embrapa, Gustavo Porpino, os dados mostram um desperdício similar em todas as classes. O interessante é que a gente esperava que no contexto da classe média baixa, o desperdício de alguns alimentos, principalmente frango e carne, fosse percentualmente menor do que nas classes A e B. Mas os dados da pesquisa não mostram isso, mostram um desperdício similar em todas as classes sociais e também em diferentes regiões. Entre os motivos do desperdício apontados pelos pesquisadores está a busca pelo sabor e a preferência pela abundância dos consumidores brasileiros. A gente percebe que quando esse preparo constante do alimento no lar está aliado à valorização da abundância, ao não planejamento das refeições, isso aumenta a propensão de haver o desperdício de alimentos. O levantamento aponta ainda que a maioria das famílias, ou seja, 68%, valoriza ter despensa e geladeiras cheias. Os pesquisadores ouviram mais de 1.700 famílias brasileiras. Reportagem Cíntia Moreira. Mais da metade dos municípios não tem planos de saneamento. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O levantamento divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira aponta os prejuízos da falta de saneamento básico na saúde dos brasileiros. Segundo a pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2018, mais da metade dos 5.570 municípios não tem planos de saneamento. E essa realidade, segundo o Instituto, pode ter relação direta na ocorrência de doenças como dengue, zika e chikungunya, ligadas ao mosquito Aedes aegypti e diarreia. No ano passado, 34,7% dos municípios admitiram saber da ocorrência desses casos. Das cinco doenças elencadas com maior ocorrência, três delas estão ligadas ao mosquito transmissor. A dengue lidera com 26,9% dos casos. Entre as regiões, o Nordeste lidera com a maior quantidade de casos de pessoas infectadas por todas as doenças. Para se ter uma ideia, 29% dos municípios nordestinos relataram a epidemia de zika, o que, segundo o IBGE, tem relação à falta de saneamento. Com relação à política municipal de saneamento básico, que traça as diretrizes e objetivos dos serviços, apenas 38,2% dos administradores municipais relataram ter. Outros, 24,1% informaram estar elaborando um. Vânia Pacheco é a gerente da pesquisa do IBGE. Ela reconhece que a porcentagem não é ideal, mas destaca a melhora na estrutura ao longo dos anos. Mas o que a gente avalia é que, de 2011 para 2017, houve um crescimento no percentual dos municípios que passaram a ter política municipal de saneamento básico e plano municipal de saneamento básico. Isso é um fato positivo. Os municípios estão se unindo de instrumentos de gestão para a política de saneamento básico. No ano passado, o estado de Santa Catarina apresentou a maior porcentagem de municípios com plano de saneamento básico, 87%. Na contramão, a Paraíba teve apenas 13% dos municípios com esse tipo de planejamento. Segundo a publicação, em 2011, 28% dos municípios tinham uma política de saneamento básico. Reportagem Rafael Costa. 5 milhões de cotistas do PIS-PASEP terão que procurar bancos para sacar benefício. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. No dia 28 de setembro, termina o prazo para quem tem menos de 60 anos sacar as cotas do PIS-PASEP. De acordo com o diretor de Assuntos Financeiros do Ministério do Planejamento, Sérgio Calderini, 5 milhões de cotistas vão ter que procurar as agências da Caixa ou do Banco do Brasil para sacar o benefício devido a problemas cadastrais. Tem direito ao saque servidores públicos e empregados que trabalharam com carteira assinada entre 1971, quando o PIS-PASEP foi criado, até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque a Constituição promulgada naquele ano passou a destinar as contribuições do PIS-PASEP das empresas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que paga o seguro-desemprego e o abono salarial e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Após o dia 28 de setembro, o benefício volta a ser concedido exclusivamente ao público habitual, que é formado por cotistas maiores de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez, inclusive seus dependentes, ou por pessoas acometidas por enfermidades específicas, participantes do Programa de Benefício de Prestação Continuada e herdeiros de cotistas falecidos. No total, 15,6 milhões de pessoas estão aptas para resgatar o benefício, com recursos que totalizam 28,4 bilhões de reais. Reportagem Cíntia Moreira. Digitalização da economia traz impactos positivos para as indústrias brasileiras. Mais detalhes com a repórter Aline Dias. A digitalização da economia tem impactado diretamente na vida das pessoas e no desenvolvimento do país. Mas você sabe o que isso significa? O gerente executivo de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, João Emílio Gonçalves, explica que a digitalização da economia é a incorporação de tecnologias digitais nas diversas atividades do dia a dia, como, por exemplo, o uso de aplicativos para marcar consultas ou realizar operações bancárias, controle de máquinas e produtos por meio de sensores ou qualquer outra tecnologia que otimize a realização de uma atividade, reduzindo gastos financeiros e de tempo. Essas várias aplicações de tecnologias digitais, sensores, software, máquinas, equipamentos, nessas diversas áreas do cotidiano mesmo, as pessoas é o que a gente chama de digitalização da economia. Para o professor do Departamento de Administração da Universidade de Brasília e especialista em Inovação, Tecnologia e Recursos, Antônio Isidro, a digitalização traz mais possibilidades de personalização de produtos e serviços, de tornar o processo produtivo mais eficiente, aumentando a velocidade da produção, a produtividade e a competitividade no setor industrial. Essas empresas vão ter que se transformar, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas em fazerem elas próprias. O movimento faça você mesmo, você criar os seus produtos e serviços de acordo com as suas preferências. Essa é a tendência do consumo no século XXI. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o percentual de indústrias do país que utilizam pelo menos uma tecnologia digital passou de 63% em 2016 para 73% em 2018, mas quase 30% das empresas ainda não utilizam nenhuma dessas ferramentas. Para ajudar o Brasil a colocar em prática a digitalização imposta pela indústria 4.0, a CNI encaminhou uma série de propostas aos candidatos à presidência da República, como a criação de medidas de apoio à modernização industrial e aplicação de tecnologias digitais, melhoria da infraestrutura de telecomunicação e desenvolvimento de estratégias para a formação e qualificação profissional. As propostas foram definidas a partir do estudo Indústria 4.0 e digitalização da economia, realizado pela CNI, que faz parte do documento Propostas da Indústria para as Eleições. Reportagem Aline Dias. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. O Adriano, o Fluminense e o Botafogo iniciam suas caminhadas nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Conta tudo para a gente agora. Com certeza, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Uma ótima quinta-feira para quem acompanha o Grande Jornal. Pois é, o Botafogo e o Fluminense começam essa trajetória, nessa que é a segunda maior competição do nosso futebol sul-americano. E o Botafogo, que tem o início, vai ter um confronto até um pouco mais complicado. Vamos falar primeiro do Fluminense, já que é a primeira equipe que entra em campo na noite de hoje. Às sete e meia, a equipe do técnico Marcelo Oliveira vai até Quito, onde vai enfrentar a equipe do Deportivo Cuenca. O jogo vai acontecer no estádio Casablanca, que já é conhecido pelo Fluminense, que já esteve lá no ano passado, quando enfrentou a LDU. Aliás, essa vai ser a segunda partida nessa competição, que o Fluminense vai ter que encarar a altitude. já teve na primeira fase que enfrentar o Nacional de Potosí a quase 4 mil metros de altitude, acima do nível do mar. Isso prejudica bastante o rendimento dos atletas, que atuam num terreno plano, podemos dizer assim. E o Fluminense agora vai ter que encarar 2.850 metros. Já não é tanto quanto o Potosí, mas ainda assim prejudica um pouco. Sobre a equipe que deve ir a campo hoje, o Fluminense vai ter uma série de esforços. Por exemplo, o Pedro, já que vai ter que passar por uma cirurgia, não joga mais nessa temporada, e ele também não vai poder contar com o Kaique, que é o seu substituto imediato, porque ele já defendeu as cores do Bahia pela Sul-Americana, e pelas regras da Comebol, um jogador que defende para uma equipe A, se tu espere para uma equipe B, podemos dizer assim, que ainda permanece na competição, ele não pode jogar. Então tudo indica que o Marcelo Oliveira vai escalar o Luciano como centroavante. Do mais, o Fluminense não divulgou, não divulgou, melhor dizendo, a escalação. Mas tudo indica que o Fluminense deve ir a campo esta noite com Júlio César, Léo, Digão, Gum e Ayrton Lucas, Richard, Jadson, Matheus Norton ou Júnior Dutra, e lá na frente, Sornossa, Everaldo e Luciano. É de extrema importância, o Fluminense conseguir um empate, pelo menos, com gols, porque, diferente da Copa do Brasil, o critério de gols fora de casa prevalece na Sul-Americana, uma derrota de 2x1 lá. E uma vitória do Fluminense aqui no Maracanã por 1x0, o Fluminense avança para a próxima fase. E quem passar desse confronto entre Deportivo Cuenca e Fluminense vai encarar o vencedor de São Lourenço e Nacional do Uruguai. Primeiro jogo, os argentinos venceram por 3x1, o jogo de volta que acontece na próxima semana. Outro carioca que entra em campo é o Botafogo, às 9h45 da noite. O time do técnico Zé Ricardo vai até Salvador. Vai ter até uma sequência de dois jogos lá. Hoje, ele enfrenta o Bahia por esta competição. No domingo, tem um jogo contra o Vitória no Barradão, só que pelo Campeonato Brasileiro. Mas, para esse jogo, o técnico Zé Ricardo tudo indica, pela escalação que ele vai levar a campo hoje, ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo ainda não está livre da zona de rebaixamento, tem sido de um bom resultado para tentar escapar da Série B. Para esse jogo, ele vai promover algumas mudanças, principalmente nas laterais. O Luiz Ricardo entra na equipe titular novamente, na ponta direita, e o Gilson na ponta esquerda. Na zaga, ainda há uma dúvida entre o Iago ou o Marcelo Benevenuto. E o Gustavo Buchecha também existe todas as condições de entrar entre os titulares. Lá na frente também está em uma dúvida entre o Luiz Fernando e o Léo Valença. Mas, tudo indica que o técnico Zé Ricardo deve ir a campo com o Saulo no gol, Luiz Ricardo, Marcelo Benevenuto, Igor Rabelo e Gilson, Jean, Rodrigo Lindoso e Gustavo Buchecha. E lá na frente, Luiz Fernando ou Léo Valença, Rodrigo Pimpão e Brenner. Esse é o trio que o Botafogo vai para frente lá em Salvador. É um jogo até mais difícil do que o Fluminense, porque é diferente dos outros adversários, que geralmente na Sul-Americana os nossos adversários, os nossos ervanos, podemos dizer assim, é um nível técnico um pouquinho mais baixo. O Bahia a gente já conhece um pouco mais. Mas o Botafogo já teve uma oportunidade de jogar lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo muito bom, porque teve três gols para cada. Terminou empatado esse jogo lá na Fonte Nova. Então, a gente indica que vai ser um confronto de muitos gols. E o Bahia, por incrível, parece que ela está priorizando a Sul-Americana, porque até o ano passado, a gente estava até comentando isso ao longo da semana, a gente classificava a Copa do Brasil como um caminho mais curto para a Libertadores. Essa situação mudou. Para os brasileiros, a Copa Sul-Americana tornou-se o caminho mais viável para atingir a maior competição do nosso futebol sul-americano. Então, se o Botafogo passar pelo Bahia, pode encarar o vencedor de Caracas e Atlético Paranaense. Aliás, teve a primeira partida ontem lá na Venezuela. Os paranaenses venceram a equipe venezuelana pelo placar de 2x0 com dois gols do Rafael Veiga. Tudo encaminhado também para a equipe paranaense avançar para a próxima fase da competição. Vamos falar rapidamente de Libertadores? Pedi até desculpas no Manarri, ou pedi também desculpas no Grande Jornal à torcida grevista, porque ontem eu não falei da vitória do greve na terça-feira sobre o Atlético Tucumã. Venceu por 2x0, avançou, está quase garantida a sua vaga para a próxima fase. Ontem tivemos um outro brasileiro entrando em campo, o Cruzeiro. Acabou sendo derrotado pelo Boca Juniors, pelo placar de 2x0. O jogo até conturbado por conta da arbitragem, já que teve uma dividida. entre o goleiro do Boca Juniors e o zagueiro Dedé do Cruzeiro, e o árbitro, o árbitro, melhor dizendo, utilizou o VAR, né? E no lance nada a ver, ele foi lá e expulsou o Dedé. Um lance involuntário. Então, o Cruzeiro acabou sendo prejudicado na Argentina, e tem que reverter essa vantagem adquirida pelo Boca Juniors ontem, daqui a duas semanas, no Mineirão. E o outro brasileiro que entra em campo também pela Libertadores hoje é o Palmeiras. Às 9h45, o time do técnico Luiz Felipe Scolari vai encarar o Colo-Colo do Chile, que eliminou o Corinthians na outra fase. E o Palmeiras, que até a final, se passar, claro, vai decidir todas as suas partidas em São Paulo, já que foi a melhor equipe no ranking geral entre os primeiros colocados. Então, essa quinta vai ter jogos interessantes para a gente acompanhar, principalmente Botafogo, Fluminense, Palmeiras. E amanhã, a gente vai comentar esses e outros assuntos também envolvendo a rodada do Campeonato Brasileiro e envolvendo também os principais equipes do nosso futebol do Rio de Janeiro. Com esses destaques aqui, encerramos a nossa participação. eu volto amanhã com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas 56 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Centro do Rio vai ter mudanças no trânsito para obras do VLT a partir desta sexta-feira. Prefeitura do Rio de Janeiro inaugura a nova via na Barra da Tijuca. Banco Central mantém juros básicos da economia em 6,5% ao ano. Governo Federal lança programa de crédito para hospitais filantrópicos. Presidente peruano consegue vitória no Congresso para aprovar suas reformas políticas. Shinzo Abe é reeleito no comando do Partido Governante do Japão. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Rafael Costa. E Aline Dias. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.